Então, pessoal, vamos falar aqui sobre Cidade das Sombras, que é um filme bem esquisito, que se diga de passagem, tá? Ele é de 1998, reuniu ali um elenco um tanto curioso que tinha a Jennifer Connelly, que estava no ápice da carreira dela, ali dos anos 90, o Rufo Selwell, que deu uma paradinha e agora voltou para os filmes recentemente, o William Hurt e o Kiefer Sutherland. Então, nesse filme, a gente tem uns seres muito bizarros, que por isso que eles são das sombras, né? Olhando o filme, a gente vai entendendo toda a narrativa do porquê isso, porquê aquilo, mas os efeitos são, assim, horríveis e é estranho porque esse filme originou o Matrix, se eu não me engano é o Matrix, e o Inception. Tem muitas coisas que foram inspiradas nesse filme. Que é estranho porque é um filme bem, né? É interessante e tudo mais, porque é uma cidade que sempre está de noite e é uma coisa, assim, muito estranha e aparecem esses homens bizarros que tu até então não entende, sabe? E tem um cara que perdeu a memória e aí ele fica correndo, correndo e tu não sabe, nem ele sabe do que ele está correndo. Então, assim, é bem confuso até todos os fios se conectarem, mas é bom.